O Elson Nascimento. Eu gosto muito de tocar cantando as notas musicais. Isso é muito bom. Isso ajuda muito. Pra quem não entendeu, cantar as notas musicais tem duas formas. Se for a harmonia ou a base, ou a melodia ou solo, tem duas formas de fazer isso. Por exemplo, se eu estiver tocando uma música assim, ó. Eu navegarei. Eu não vou cantar a música, eu vou cantar as notas. Sol menor, B, no oceano, Fá, Mi bemol, Dó menor, Ré com sétima. Isso aqui é uma forma de se cantar. A outra forma seria isso aqui. Se você for fazer um solo, você pode fazer. Ó com sétima, Dó, Ré, Mi, 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 Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Ré, Mi, Fá, 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 Sol, Fá, Mi, Dó, Si, Si, Bemol, Mi, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré, 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 Ré sempre prestarem atenção nesses detalhes e sempre tá tentando cantar as notas, porque a gente é músico claro que quando você canta toca e canta, você não vai ter como falar o nome das notas, mas se o seu foco for tocar, é legal você sempre tá pronunciando, falando porque quando você fala, você ouve e automaticamente facilita a memorização da música E aí